Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar um programa que eu fiz para editar sprites no ColorMaxMite. Primeiro eu vou dar uma ligadinha aqui no equipamento, vamos lá. Deu para notar que quando a gente liga o ColorMaxMite, porque eu coloquei uma plaquinha, um PSG, um processador de som do Master System, usando os conectores do Arduino, assim que você energiza o PSG, ele faz esse som, é um som aleatório, eu vou desligar ele e vou ligar novamente. Mais uma vez. Então o que eu sou obrigado a fazer? Eu sou obrigado a editar o AutoRum do MaxMite e eu adiciono nas portas do PSG os comandos para silenciar os 4 canais. Se eu não fizer isso, assim que ligar, fica difícil mexer no aparelho com o som gritando na cabeça da gente. Bom, esse aqui é o programa que eu fiz, eu tive que fazer um intermediário, um Runley, né? Porque o que acontece? Quando você inicia o MaxMite, veja bem, ele só me dá 34K de memória livre, porque ele inicia no modo 3. O modo 3 é a resolução mais alta, tá? Com as 7 cores disponíveis, né? E quando você vai para o modo 1, o que que acontece? Ele passa a me dar 85K. E o meu programa passou, né? Os 34Kbytes originais. Então, o que que acontece? Eu fiz um programinha intermediário, que ele muda para o modo 1, depois carrega o programa. Se está dando para ouvir um barulhinho, também é o ruído do PSG, que é muito comum, principalmente nos computadores que usam ele, ou até mesmo os AY da vida, o MSX, o meu Hotbit aqui, MSX Nacional, fazem esses sons. Porque o PSG, ele é sensível ao aterramento, né? E aqui, no caso, o aterramento não deve estar uma beleza. Então, vamos dar alguns exemplos aqui do que que esse programinha faz. Aqui, no caso, eu peguei alguns sprites do Gountred, né? Eu posso editar, né? Posso fazer a rotação, posso fazer o flip dele horizontal e vertical, fazer a rotação em 90 graus. E até mesmo uma rotação livre, que no caso é imperfeita, porque a resolução é muito baixa, né? E aí, não tem como fazer milagre. Também dá para girar no eixo os pixels, né? Rotacionar eles. Agora, vamos dar um exemplo de como é que poderiam se criar facilmente novos sprites. Eu pego um BMP no PC, adapto para a palheta de cor do Maximite e jogo aqui. Então, no caso, vamos pegar aqui, o Bomberman. Então, o que que eu faço? Eu tenho aqui esses pixels, piscando. Eles mostram aqui, ó, aonde que tá. Então, eu aperto a letra C, Create Sprites. Daí ele vai, já cria o arquivo e já cria aquele sprite que eu coloquei. E eu vou andando para o ladinho aqui. Aperto de novo. Criar mais um frame. Agora eu vou lá. Aperto de novo. Crio mais um frame. Mais uma vez. E crio mais um frame. Agora, vamos supor que eu precise andar na tela aqui, ó. Olha lá. O arquivo BMP pode ter qualquer tamanho, desde que ele siga a palheta de cor do Maximite. Então, eu posso andar e pegar outros desenhos e continuar assim. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar esse jacarezinho aqui. Vamos lá. Pego ele. Pego um desenho só dele. E agora vamos dar uma olhada como é que ficou. Então, nós temos ali os desenhos que eu capturei. Na hora de eu entrar aqui para editar, né. Então, vamos pegar aqui, ó. Vou editar esse aqui. A gente vê que ele capturou também a tela, o fundo, né. Eu posso dar um Change Color e mudar da cor 0 a 7, né. Ou usar a transparência. E para eu poder definir, tem, por exemplo, tem um contorno preto ali. Se eu apertar o B de Background, ele faz um preview de como que ficaria a tela de fundo no meu jogo em relação ao Sprite. Então, isso facilita para eu editar em qualquer cor. Então, eu salvo e vou fazendo isso com os Sprites seguintes. Já dá para perceber, já, que ele ficou com uma faixa transparente em cima. Que não é original em relação àquilo que eu capturei. Porque ainda tem alguns bugs, ainda, que eu tenho que dar uma melhorada. Que a gravação do arquivo ainda não está perfeita. Salvo. Aqui, então, eu sei que a caca fica maior. Ele perdeu os pixels pretos ali embaixo. Então, eu vou subir aqui, fazer um preview. Agora, eu enxergo o que é preto. Seleciono a cor 0. E vou colocando aqui as cores. Maravilha, ó. Salvo. Olha que beleza. Agora, eu vou dar um preview color que aqui também funciona. Aperto o B, né. E, olha lá. Eu posso mudar a cor. E a gente pode subir e descer aqui. Conforme eu estou selecionando o Sprite aqui, ele está exibindo aqui embaixo. Então, eu posso ver como é que fica a animaçãozinha. Também posso aqui no meio. Ah, eu quero adicionar um Sprite no meio desse. Se eu apertar a tecla A. Ele adiciona. Como se eu também posso deletar. Vou deletar o último Sprite. Olha lá. Ficam só os Sprites que eu quiser. Eu fiz a mesma coisa aqui no Super Contra do NES. Que também dá para andar a telinha. Aqui já fica mais pesado na hora de carregar. Porque é um arquivo BMP meio grandinho. E o barulhinho do PSG gritando ali. Aí eu já fiz essa conversão. Está aqui. É bem legal de trabalhar. Então, não tem desculpa para eu não fazer um jogo legal no Color Max Mate mais. Peguei o Shadow of the Beast. Só que é a versão do Mega Drive. Ficou mais fácil adaptar a paleta. Aí, como o desenho fica grande demais. Eu fiz uma versão com a resolução menor. E com isso criei. Obviamente, né? Uns Sprites simplificados. Que já dá para ter uma noção de como ficaria. A animaçãozinha. Então, também dá para você pegar as telas da forma que você quiser. De onde você quiser e como você quiser. Ainda não fiz a parte de edição de BMP direto aqui. Ainda falta também a parte de editar mapas. Criar mapas e fontes. E quem sabe, se eu tiver paciência, eu criei o editor do padrão VGM. Ele também roda as músicas VGM, que eu já mostrei no vídeo anterior. Mas só para quem não conhece. É até legal dar uma olhada no vídeo anterior. Mas, em todo caso, só para eu ter uma noção. Vamos pegar um... Qualquer aqui, uma música que eu gosto. A Leste. Olha lá. Por que que fica piscando aqui? Porque eu não utilizo a memória direta. Eu só uso 128 bytes. Ou, perdão. 250 bytes de cachamento. E aí, ele fica carregando. Para não subir tudo na RAM a música. E o resultado final fica legal. Não pega a memória. Dá para colocar no meio de um jogo. Que eu estou fazendo um jogo, mas... Fica para um próximo vídeo. Como é que está sendo feito. E eu estou fazendo até mesmo um teste. Que está bem precário ainda. Bem precário. De rodar... Formato de som em... R.A.W. Nesse caso... Resolução de som bem baixa. Mesmo 4 bits. Ou 8 bits em 4 kHz. Mas dá para ter uma noção. Aqui eu vou colocar algumas vozes do Arcade e do Gauntlet. É muito baixo. Não sei nem se dá para ouvir. Vamos ver. Está puxando direto o cartão SD. Está vendo? Porra. E uma... Eu acho que errei no código aqui. Não está quem me sabe. Vamos rodar aqui de novo. O Paranoide, por exemplo. Bem podre. Não sei nem se está dando para ouvir. Mas é bem baixinho mesmo. Mas é bem ruimzinho. Logicamente que o ColorMaxMite pode bem mais do que isso. Só que a memória flash dele tem limitação de tempo de vida útil na escrita. Então eu preferi não jogar nada na memória flash. Ele é direto do cartão SD. Ele é direto do cartão SD. E isso acaba tornando bem mais lento e mais limitado a escolha. Isso aqui é só um teste. Mas tem muito mais, muito mais mesmo a ser feito. E mais para frente eu vou mostrar mais alguns programas. Esse programa aqui eu corrigindo o restante dos bugs dos sprites e fazendo pelo menos o editor de mapas. Eu vou liberar o código dele. Eu sei que o ColorMaxMite não é muito conhecido no Brasil. Mas eu acredito que de qualquer forma para os outros usuários também, de uma forma ampla, possa vir a ser útil. Seja no ColorMaxMite ou seja na futura versão que o Joff, que é o desenvolvedor. Não sei nem se é assim pronunciar, está fazendo. Espero que tenham gostado. Obrigado por ter assistido, pessoal. Valeu.